A normalização do sistema de identidade visual e imagem gráfica na Comunicação Municipal de Porto de Norte. Para todos os orientadores da Daniela e a Gabriela Borges. Só tudo. Para todos os orientadores da Daniela e a Gabriela Borges. Para todos os orientadores da Daniela e a Gabriela Borges. E eu tive que fazer um projeto que tinha a ver com uma campanha de inauguração de uma estrutura desportiva lá no município. Era um concurso e eu não ganhei. E quando vi o resultado final, o que tinha sido escolhido, fiquei um bocado surpreendida e comecei a duvidar dos meus conhecimentos do município, do público-alvo no município e até dos meus conhecimentos como designer. E então, aquilo que eu via ia um bocadinho contra todos os princípios que eu tinha aprendido até ali e como professora que também estava a transmitir aos meus alunos. E então resolvi fazer um estudo sobre a comunicação municipal. Aquilo que eu vou apresentar aqui é o projeto da tese, portanto eu comecei também agora, e é só o projeto. Portanto, este estudo vai fazer um aprofundamento teórico-prático de todas as questões relacionadas com a comunicação municipal em geral e, em particular, com a comunicação municipal de Portimão. Portanto, vou fazer uma definição, vou chegar às definições da comunicação municipal enumerando os seus elementos constituintes, portanto, agentes autárquica, os municípios, os meios de comunicação municipal, os públicos municipais e vou tentar apresentar os objetivos da comunicação municipal e os seus condicionalismos. Vou também definir o marketing, posto de fazer um estudo sobre o marketing local e o branding local e enumerar os princípios que ajudam as cidades a serem mais criativas para o mundo e os princípios que equilibram a cultura local. Este projeto tem, numa segunda fase, um estudo aprofundado da imagem existente. Foi uma das coisas que eu também comecei a verificar nesta altura. é que a imagem existente não era coerente, portanto, cada peça era tratada. Apesar da Câmara e do município ser um município preocupado com a marca Portimão e com a imagem que passa para fora, comecei a analisar que havia uma série de incoerências nas peças gráficas. E, então, acho que é importante fazer um estudo e um levantamento de todas as peças que saem. Portanto, a nível de levantamento, vou fazer das vertentes da comunicação municipal de Portimão e de Soda à sua tipologia e vou definir o caráter, a cultura e as políticas do município. E vou também tentar definir os objetivos que a Câmara visa proceder. Vou também, portanto, isto tudo, vou analisando o sistema da imagem que existe, portanto, vou analisar a marca, todas as aplicações em elementos bases, as campanhas, as ações de comunicação, os públicos-alvos e os meios de comunicação utilizados. Isto com o objetivo de identificar as ambiguidades visuais, tornando a comunicação ineficaz e não garantindo uma descodificação completa da informação por parte dos seus receptores. Portanto, era aquilo que eu estava a dizer. Eu acho que quando não há uma coerência de peça para peça, a comunicação também não é bem feita e a mensagem não é bem recebida. Depois vou fazer um levantamento de um sistema de imagem de comunicação do município progênero, que eu ainda não escolhi, mas mais ou menos tem que ter as mesmas características que Portimão, de ter, portanto, um município que tenha por volta de 50 mil habitantes, que esteja à beira-mar e à beira-rio, que aposte muito no turismo e nos eventos culturais e que tenha na sua história a prática da pesca. E vou analisar a eficácia de elementos do sistema de identidade visual e comunicação normalizados. Portanto, eu espero que este município, não sei se aquilo que eu vou escolher terá mesmo o sistema normalizado, mas vou tentar encontrar um em que o sistema esteja bem desenvolvido. Portanto, isto tudo para conseguir enumerar as vantagens de uma uniformização da imagem coordenada, demonstrando que facilita a comunicação e promove o respeito entre os cidadãos e o município. Eu pus aqui uns exemplos de Melbourne, não me quero chegar tão longe, mas pronto, foi um exemplo que eu encontrei quase perfeito. Então, desenvolve-se uma análise comparativa de eficácia e pertinência entre um sistema de comunicação normalizado e um não normalizado. Portanto, vou tentar encontrar um normalizado e vou tentar comparar com o de Portimão. A seguir, faço uns inquéritos aos municípios porque acho importante perceber se eles conseguem ou se a mensagem que se passa para eles e tenho o objetivo de analisar a adequação da imagem à sociedade em que ela se insere. Portanto, com estes inquéritos vou tentar perceber se aquilo que está a ser feito está a chegar ao público de Portimão. E depois, o final, que é a parte que eu mais gosto, é a projeção e criação de um sistema de identidade e comunicação uniformizado e coerente do município. Vou desenvolver um projeto de design que englobe o desenvolvimento de uma marca e das peças de comunicação de uma forma coerente, eficiente e contemporânea. Segundo três principais critérios, funcional, histórico e técnico. Isto tudo com vista a dar à marca Portimão a notoriedade e reconhecimento público, nacional e internacional. E reapresentar a cidade como um lugar moderno e inovador. Motivando o interesse na atividade municipal e potenciando a adesão aos projetos e eventos da autarquia, foi uma das coisas que eu também analisei, é que apesar do município apostar muito em eventos culturais, a adesão não era assim tão grande ou não é assim tão grande. Eu tenho alguma facilidade, porque tenho muitos alunos e consigo perceber, e eles não lidam nenhuma aos eventos, nem sabem o que acontece. Portanto, acho que a comunicação e a divulgação dos eventos também não é assim, se calhar, tão bem feita. E vou tentar provar, vou provar que a criatividade e a inovação podem ser um motor de desenvolvimento de uma cidade. Ai, ai, ai! Pronto. Como é que eu vou fazer isto? Vou projetar, vou desenvolver um ideário gráfico que se vai basear numa investigação empírica da identidade sociocultural e que depois será aplicado e transportado para todos os meios de comunicação utilizados no município. Aí está. Rápido. 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 Obrigada.